Vejam a partir de agora o sorriso de um pai que está muito feliz com tudo que está acontecendo. Um sorriso de um pai que mesmo passando por dificuldades nunca abandonou os seus filhos. E tudo isso que está acontecendo é graças a Deus e a cada um de vocês que nos ajudam. Mais uma vez eu agradeço a todos pelo apoio e que Deus abençoe a cada um. E podem ter certeza que a recompensa vai vir para cada um de vocês. E mais uma vez estamos aqui na construção da casa da família do nosso amigo Jim. E eu vou mostrar para vocês como é que está aqui. A última vez que eu mostrei aqui a frente da casa o nosso amigo Lúcio estava finalizando. Graças a Deus deu tudo certo. A frente da casa está finalizada. Hoje a gente está trabalhando ali novamente na fossa. Porque como vocês viram aí, deu na pedra pessoal. Ficou muito duro para a gente cavar. Mas graças a Deus está dando tudo certo. Aqui por dentro pessoal, já foi pintado. Na verdade foi passado apenas uma mão de supercal. Por isso que ainda está assim. Aqui foi passado apenas uma vez. Depois a gente tem que passar de novo para fechar. Para ficar melhor. Essas manchas aqui por conta que foi passado apenas uma vez. Aí esse quarto aqui já foi passado nele. Esse aqui do lado também. Aí ó. Foi passado apenas uma vez também. Aí ó. Foi dado o início aqui ó. Na cozinha. E agora a gente está aqui novamente na fossa. Nosso amigo Chico. E aí Chico? E aí? Que bom né? E aí Jim? E aí Jim? Cafézinho né Jim? Cafézinho. Boa agora. E aí Lúcio, beleza? Boa né? Vamos aí na lua de novo. Não faz mais ela aí. A gente está. Está baixando uma rodinha aí. Está na pedra. Está na pedra mas está indo. Porque ela está um pouco mole também. Não ajuda. Ela tem veia. Se ela fosse dura mesmo aí. Vai ficar pesada né? Mas já está indo. Tem uma veiazinha. Dá para ir. Voendo aos poucos né? A fodeu foi muito. Começamos daqui ó. A desceu foi muito rápido. Daí para baixo era na pedra né? Tudo na pedra. Abaixou muito. Quase para a zona aqui na altura né? Então aí pessoal. Aqui ó. Em cima. Como a gente já falamos aí para vocês. Era. Só na terra né Lúcio? É. Aí depois começou a pedra. Aí ficou um pouco mais difícil. Mas. Graças a Deus está dando certo né? Está dando certo. Olha só a pedra aí que sai aí ó. Lúcio. Teve uma pessoa que comentou. Dizendo que essa fossa aqui. Está muito larga. Mas aqui pessoal. É. Aqui vai ser feita de tijolos né? De tijolos. E o tijolo vai ser levantado aqui ó. Do lado. E ali também do lado. Porque nós cavemos com um pouquinho de espaço a mais. Deixou o espaço para levantar né? Para poder correr o tijolo né? Mas vai ficar. Um e cinquenta de largura. Por um e oitenta a noventa de comprimento. Aí nós queríamos um e cinquenta de fundura. Mas não está dando. Porque como. Deu na pedra embaixo. Não está dando para carrar não. Mas vai dar um metro e vinte. Um metro e quarenta. Aí se a gente tivesse. É marcado aqui para cavar só da largura que fosse. Aí não ia dar para levantar as paredes né? Não dá. Tem que deixar espaço né? Espaço. Nós temos uns vinte e tinhas para cada lado. Tem espaço né? Depois a terra entupindo né? Quando a gente regragar. Vamos deixar uns. Uns vagas aqui. Uns buraquinhos para. Para a água penetrada né? Todo tempo baixando né? Vai ficar bom. Vai ser regratado. Está show de bola. E aí Jim? Graças a Deus está. Está mais próximo né? Está ficando bonito. O carro de que passa aí. Está ficando mais show aí né? Agradecer mais uma vez né? Agradecer cada vez. Agradecer mais o pessoal de coração aí. O pessoal de Porto Águia do Nilfim ainda. Muito feliz né? E eu mostrei ali pessoal. O nosso amigo Jim. Ele já começou a pintar né Jim ali. Passou ali o super carro né? Foi. Foi dar uma ajudinha lá. Quem pintou foi ele pessoal. Foi só começar aí ó. Perde tempo não né Luz. O nome é do bom aí ó. Desforçado. Começou por ali. Já a gargazinha foi. Continuando melhorando. Está ficando bom. Pois é pessoal. O nosso amigo Jim. Ele não perde tempo ó. E aí Chico. Ficou bom? Não foi aqui? Está bom demais. Quando passar a segunda mão aqui. Vai ficar bem fechadinho né? Está só na primeira né? Já está bonito. Quando ele passar a segunda mão aqui aí. Vai ficar bonito né? Está bom demais. Porque aqui ele não dá para passar mais um rei né? Porque essas falhas assim ó. Quando ele passar a segunda rei aí tapa tudo né? Aí fica bom demais né? Fala do bom. Pincelos. E aqui ó. Do lado ó. Sacolinha. As bananinhas densas. Essas bananinhas aqui Jim. Estou esse lado de cima. É o lado do Zezinho Zé Mariano. Ah é o lado do Zé. Foi. E aquelas lá do cordão já amadureceram tudo? Amadureceram. Agora tem outro no gadejão. Olha aí ó. Não perde tempo não. Não. Ali é direto. O cordão é o gadejão. Não falta a bananinha não. O cordão não. Quando a bananinha está acabando o armadinho. Já tem outro já no fundo já. Vou colocar a dinoló. Quando tem uma armadura tem outros já quase amadurecendo né? Não deixa acabar não né? E é saudável né? A bananinha não deixa ele estar ali. Também. É. A bananinha daquela ali acaba. Até quando o cabo almoça é bom uma bananinha. O cabo. A sobremesa não é que é gostosa. O nosso amigo Zé Maria mandou essas daqui foi? Foi. Na cidade é caro né Chico? Na cidade é caro. Porque aqui. Se você for pegar ela lá no pé. Lá onde você tira. Ela sai até barato. Mas aí você rai. Às vezes você rai. Não está em um ambiente de animal. Para chegar onde o carro pega né? E aí tem frete caro. Tem tudo para chegar lá. Quando chega lá. Rai é caro demais. Mas lá mesmo. Onde a gente até arrumou ela. Lá no pé. Ela sai até barato. A outra vez é que ela chega mais cara né? Porque acaba rai gastando frete. Todo jeito. Aí ela sai cara. E aqui no interior muitas vezes faz é se perder né? Lá na serra onde eu morava lá. Era difícil até eu comer uma banana né? Eu passo dentro daquelas bananeiras. Você recaixa uma banana para um lado e para outro. Lá chega a estar juntando mosquito. Porque ela fica aquele cheiro né? De raiz de camama. Mosquito. Aí você passa você recaixa uma banana no chão. O mar tudo. Você nem quer não. Nem olha. Nem liga. Agora quando chega aqui no lugar deixo aqui. Que nem a Vitória. Eu cheguei a ver ela comendo banana quase todo. Porque a banana. Ela sente falta né? Porque lá na serra não liga não. Tem em cima da fartura né? Agora aqui não. Aqui você para comer você tem que comprar. E aí tem tempos que nem comprando você não encontra para comprar. As vezes não dá para tu ir lá. Pede pudim tirar né? Para ele. É as vezes a banana está de vez lá e na casa de bananeirinho que eu tenho lá. E eu de vez eu ir doente aí da coluna. Tem vezes que eu não aguento ir né? E para não ver se perder eu mando me tirar para ele lá. Para aproveitar né? Porque não é bom não deixar se perder não. Eu não posso ir atrás. Mas lá tem alguém lá que pode aproveitar né? E aí eu mando me tirar. Alguém mando uns faquinhos lá para ele. É. No meio. Mas não. Tiveram aquela ótima ideia de colocar aquele cordão lá né? Para botar a banana. Dá certo né? E aí. Não deixe de botar a banana lá. Quando tem balão no maguro lá que não chega. A gente quer rodar ele para o pé também né? É o canal dele lá. Aquele dia que eu fui aqui foi bom. Achei lá estava o cordãozinho bem recheadinho lá de penca de banana. Eu fui lá puxando a pichinha aí. Não é porque é oito mortos. Pois é pessoal. A gente agradece aí mais uma vez a cada um de vocês pelo apoio. E pede que vocês continuem compartilhando os vídeos né Dinho? Porque graças a Deus está uma maravilha né? Aqui quando a gente passar aqui a segunda mão aqui. Supercolar aqui. Vai ficar muito bom né? Já foi feito esse quarto ali. Aqui. Esse que nós estamos aqui. Que é a sala. E iniciar daqui ó. Pois é isso pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.